Pastor Lucie, meu nome é Géderson Dias e a gente observa que o número de evangélicos está crescendo, mas ao mesmo tempo o número de desviados também. Na sua opinião, o problema está nas igrejas ou o que pode ser feito para isso que não aconteça? Vamos responder então o que é. Eu tenho três respostas para dar, três causas. Primeira causa é, por que está crescendo o número de desviados se cresce o número de evangélicos? Primeiro, pela própria inconstância das pessoas. As pessoas hoje, elas não foram treinadas para começar uma coisa e ir até o fim. Existe esse mal, não é com relação a fé, é com relação a tudo. A pessoa vai varrer o quintal, vai varrer a metade. Ela vai estudar um livro, lê a metade. Ela vai fazer um curso de inglês, larga no meio. Ela entra para o coral da igreja e ela não consegue participar da cantata porque ela não consegue em todas as... É o mal do homem moderno. A inconstância é algo que a gente deve combater em todos os níveis, em todos os níveis da nossa vida. Então, o primeiro motivo que eu dou esse monte de desviados é a inconstância das pessoas. Elas realmente não estão levando a sério tudo que começa. Segundo motivo é o pouco preparo das igrejas para receber e cuidar das pessoas. Muitas vezes as pessoas vêm para a casa de Deus e elas vêm feridas, vêm machucadas, vêm com tantos dilemas para serem resolvidos. E a igreja vira e fala assim, levanta a sua mão, se aceitou Jesus, aceitei. Os seus problemas acabaram. A igreja tabajara, que diz que só levantar a mão tudo resolveu. Não, tem que haver um acompanhamento, tem que saber de onde vem a pessoa, tem que envolver nos pequenos grupos, tem que se envolver nos departamentos da igreja, tem que saber o pano de fundo da história toda, se é casal, se é solteiro. Esse fim de culto mesmo agora, último culto que eu participei na nossa igreja, um casal veio à frente e disse, Lucinho, a gente é amasiado e a gente está vindo para a igreja e a gente quer resolver essa situação e tantas outras na nossa vida. Imediatamente fomos acompanhando e dando o caminho das pedras para que dentro da nossa própria igreja eles consigam fazer os cursos, se casar, se envolver e daqui a pouco eles é que vão estar ajudando outros grupos de pessoas que vão estar chegando ali também. E o terceiro motivo pelo qual tem tanto desviado está em Mateus 24, 12, que diz bem assim, devido ao aumento da maldade, o amor se esfriará de quase todos. Sabe qual é o terceiro motivo de estar desviado? A época em que vivemos foi profetizado, Cristo falou que no fim dos tempos as pessoas perderiam o amor e a maldade tomaria o lugar da bondade. Então, primeiro, as pessoas são inconstantes por natureza e por isso abandonam a fé. Segundo, as igrejas não têm muitas vezes preparo para receber as pessoas e cuidar delas. Terceiro, é esse momento de apostasia. O que é apostasia? Abandono da fé. Cristo disse que nos últimos dias, ao mesmo tempo que um número grande de pessoas viria para a igreja, um número grande de pessoas abandonaria a casa de Deus, que é essa grande evasão de pessoas que não querem mais um compromisso com o Senhor. Senhor, a minha pergunta para você é muito simples. Você vai ser dos que vão permanecer até o fim? Você vai ser um espartano, daquele que dos 300 de Esparta vai até o final? Ou você vai pagar pau, vai amarelar e vai sair fora? Você pode dizer o que você quiser e agora eu posso falar o que quiser, mas só o tempo mostrará. Não seja um desviado, porque desviado não vai para o céu. É mesmo, pastor, não vai não? Então, pega um carro e vai para o Rio de Janeiro. Só que ao invés de pegar a estrada para o Rio, pega a estrada para São Paulo. Você vai chegar no Rio quando? Sabe por que não vai chegar? Porque está desviado. Não é verdade? Então, se um carro pega uma estrada errada e nunca vai chegar na cidade certa, por que uma pessoa desviada da fé vai chegar no céu certo? Desviado, o próprio nome já está falando. Ele não está na casa do pai, não está em comunhão com o pai. Então, volta hoje, agora. Não espera nada, não espera a igreja abrir. Entregue a sua vida para o Senhor agora. Faça um compromisso muito lindo com Ele, porque Ele tem o melhor para você.